Bom dia, Marcelo. Bom dia, irmãos e irmãs que nos acompanham neste importante canal de comunicação da Arquidiocese de Belo Horizonte. O Evangelho de hoje é tirado do capítulo 18 de Mateus e começa com uma pergunta. Quem é o maior no reino dos céus? O maior no reino de Deus? Para nós entendermos quem é o maior no reino de Deus, eu gostaria de trazer o ensinamento, a opção de vida de São Francisco de Assis. O modo de São Francisco de Assis entender essa questão tanto nos ajuda a entender o tempo de Jesus com esta pergunta e também o nosso, os dias de hoje. Quem é o maior? São Francisco de Assis viveu numa sociedade em que era dividida entre maiores e menores. Os maiores no tempo de São Francisco de Assis era composto pela nobreza e pelos ricos comerciantes. E todos aqueles que não eram nobres, todos aqueles que não tinham uma profissão que dava muito dinheiro, leprosos, os pobres em geral, crianças, eram considerados menores. E Francisco de Assis entendeu que se Jesus, sendo Deus, se fez pequeno, se fez menor, quem somos nós para queremos outro caminho, se não o de minoridade, o de sermos também menores. E aí nós chegamos ao coração do Evangelho, porque o maior no reino dos céus é aquele que se faz pequeno como uma criança, que se faz pequeno como o melhor, como o menor. E quem é a criança no tempo de Jesus? Aqui nós precisamos estar muito atentos para não cometer nenhuma forma de anacronismo, anacronismo, porque a criança no tempo de Jesus era a perfeita imagem da pessoa, de um ser que é totalmente dependente do pai. A criança implica isso, ela implica a total dependência do pai. É a criança, ela não tem segurança nenhuma a não ser a pessoa do pai. Então quando Jesus fala para todos nós que o maior no reino dos céus é aquele que se faz como uma criança, ele fala que nós devemos nos fazer menores, devemos nos fazer como uma criança, entender que cada um de nós somos dependentes do pai, nós estamos nas mãos do pai. Se nós temos alguma segurança, se achamos que temos alguma segurança, nós devemos avaliar muito bem isso, porque na verdade o que temos, o que é a vida diante do pai. A vida é um sopro, as seguranças que temos, elas são importantes, é claro, nós não devemos viver como que aventureiros, mas contudo, temos muita clareza que tudo está nas mãos do pai e devemos estar dessa forma também nas mãos do pai. Agora, esse processo de nos fazermos como crianças, nos colocarmos como menores para sermos maiores, nós vamos no reino dos céus, ele implica também uma profunda solidariedade com os menores, com os pequenos que existem no mundo, que existem na nossa sociedade. Nós aqui na nossa Arquidiocese de Belo Horizonte, as pastorais sociais, as foranias, as paróquias, estão muito preocupadas com o aumento da pobreza que encontramos na nossa Arquidiocese e, é claro, em todo o Brasil. O número de pessoas, de população de rua, tem aumentado muito. Isso nos pergunta, nós que nos fazemos pequenos, que nos fazemos menores, que queremos ser como crianças por causa do reino dos céus, qual que é a nossa ação pastoral, a nossa ação fraterna, a nossa ação de batizados diante desses menores que encontramos na sociedade, que encontramos nas nossas cidades da Arquidiocese. Somos convidados a uma conversão e, nessa conversão, de nos fazermos pequenos, por causa do reino dos céus, nos fazermos solidários com os menores, com as menores do nosso tempo. Hoje nós lembramos uma data muito triste. Nós lembramos que, em 1945, foi lançada a bomba atômica sobre a cidade de Nagasaki. Essa recordação triste da história da humanidade pede a todos nós conversão, pede a todos nós oração constante pela paz no mundo. Que nada viole, que nada destrua a criação de Deus, o universo, que nada destrua a casa comum que Deus deu para todos nós. Irmãs e irmãos, que venha sobre todos nós a benção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. O Senhor vos dê a paz.